Sorri Sorri quando a dor te torturar E a saudade atormentar Os teus dias, cristões vazios Sorri quando tudo terminar Quando nada mais restar Do teu sonho encantador Sorri assim Quando o céu perder a luz E sentir uma cruz Nos teus ombros Cansados, doridos Ouvi, Pai mentindo a tua dor E ao notar de tu sorris Todo mundo irá supor Que é feliz Ouvi, Pai mentindo a tua dor Ouvi, Pai mentindo a tua dor Ouvi, Pai mentindo a tua dor Sorri quando o céu perder a luz E sentires uma cruz Nos teus ombros Cansados, doridos Sorri, Pai mentindo a tua dor Que ao notar que tu sorris Todo mundo irá supor Que é feliz Que é feliz E sentires uma cruz Que é feliz E sentires uma cruz Que é feliz E sentires uma cruz Que é feliz Que é feliz Que é feliz Ouvi, Pai mentindo a tua dor